Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você aqui ó como tirar esse vazamento aqui ó do vaso sanitário tá? Como você tá vendo aí ó chega tá marcado ali o lugar onde a água fica descendo tá vendo? Então isso aí tem dois problemas e tem um também que é normal dois problemas aqui por essa água tá saindo e também a gente tem uma parte que é normal essa água descer mesmo depois que você dá descarga. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você aí esses três pontos tão importantes principalmente aí pra você economizar a água e acabar com esse vazamento beleza? Então vamos pra cá aqui na caixa que é aonde tá o problema ó esse mecanismo aqui ó é diferente de outros que você tenha aí pelo menos essa parte aqui ó da boia, porque essa boia aqui como você tá vendo ela tem regulagem aqui no canto diferente das outras que tem só aquela haste de alumínio mas aí esse mecanismo aqui ó praticamente é o mesmo só que tem um deles que tem dois parafusos e tem esse que só tem um tá? Então eu vou mostrar aqui como resolver esse problema de vazamento de água aí pela caixa tá? Então aqui ó como você tá vendo essa parte aqui de dentro ó a água encheu além do limite tá vendo ali ó então se enche além do limite a água vai ficar saindo aqui onde tem essa mangueirinha ali ó aqui é como se fosse um ladrão tá? Então quando enche a caixa a água fica saindo por aqui diferente de quando você aciona que a água sai lá por baixo pela válvula tá? então porque a caixa tá enchendo demais é nesse parafuso aqui ó que você tem que mexer esse parafuso aqui quando a gente aperta ele o que acontece ele aciona uma válvula que tem aqui embaixo ó tanto pra desligar a água antes de chegar ali na altura do nível como também se deixar esse parafuso aberto demais vai acontecer isso que tá acontecendo vai ter vazamento tá? então vamos acabar com esse vazamento aí primeiro pra você entender isso aqui não é um defeito da parte mecânica aqui dessa caixa acopada tá? isso aqui é um defeito de regulagem então se você tá com esse defeito você faz isso aqui ó aperta esse parafuso aqui ó pra ele chegar mais rápido ali ó no botão que aciona pra desligar a água tá vendo? então aqui essas torcidinhas que eu dei aqui no parafuso ó já foi o suficiente pra parar o vazamento deixa eu mostrar pra você aqui e daí a gente volta pra outro problema também enquanto não é aí ó se você notar já acabou aí o vazamento tá vendo? porque a água ela já parou aqui ó de sair então automaticamente o nível dela vai ficar aqui ó abaixo dessa boca dessa boca aqui que é o ladrão tá? vamos dizer assim então aqui ela não vai mais encher a ponto de vazar por isso que é importante mas aí de repente o problema não tá nem aqui nessa parte você nem precisaria mexer nessa parte porque aqui a gente tem uma segunda regulagem que é nessa peça aqui ó às vezes eu já fui resolver esse problema em outros lugares onde essa parte aqui ó ela tava encostando aqui em cima porque o normal de ela encostar aqui em cima é só quando a gente aciona aqui ó o botão ó lá tá vendo? então se ela tiver muito alta o que ela vai ficar fazendo aqui como o botão ele é flexível pra baixo mas ele é duro aqui pra cima ó ó ele não sobe mais que isso tá vendo? então se isso aqui tiver muito regulado aqui muito alto o que vai acontecer é que quando você colocar a tampa no lugar ela vai ficar empurrando aqui ó essa parte e aí a água vai vazar não por aqui pelo ladrão mas vai ficar vazando lá pela válvula tá? porque aqui vai ficar o tempo todo empurrando um pouquinho essa parte aqui pra baixo a ponto da água ficar saindo aqui ó dá uma olhada ó veja que eu não vou forçar demais mas a água vai começar a sair ó e aí ela fica assim o tempo todo ó tá vendo? por quê? porque na verdade não é um defeito do mecanismo é porque o seu botão ele tá empurrando isso aqui a ponto de empurrar e ficar ali preso naquele canto então a água vai vazar também então se por acaso tá saindo água ali ó tá com vazamento antes de você mexer nessa parte aqui ó você primeiro observa quando tirar a tampa se o vazamento para se você tirar a tampa aqui da caixa e o vazamento ali parar aí você vem aqui ó e baixa essa tampinha aqui ó um pouco assim e aí resolve o problema ela fica acionando normalmente e não precisa você mexer no mecanismo se por acaso quando tirou a tampa continua água então você vem aqui ó e dá uma regulada nesse parafuso que fica aqui e ele é responsável por apertar a válvula que fica aqui no canto ó então se você tiver alguma dúvida sobre esse modelo de caixa coprada ou qualquer outro modelo que você tem aí na sua casa faz a pergunta aí embaixo nos comentários fala também qual o problema que você vive enfrentando aí na sua casa por causa da caixa coprada do seu vaso sanitário muitas vezes o pessoal já fala que não serve que não gosta desse modelo porque dá muito problema na verdade esse modelo é um modelo que eu gosto muito na minha casa não tem problema nenhum com ele porque eu sei fazer a regulagem e a ideia do vídeo é justamente essa é ensinar você a fazer também para que você não venha ter problemas aí no futuro para a sua caixa coprada beleza então é um mecanismo fácil de você mexer se por acaso quebrar algum desses componentes aqui eles vendem as partes separadas mas normalmente isso aqui não dá defeito o que dá aqui é desregulagem de tanto que você está forçando aqui toda hora força para poder descer água aí a água sobe fica nesse vai e vem então às vezes dá alguma desregulada nesses componentes aí e a pessoa acaba achando que foi por causa do componente aqui que quebrou alguma coisa na verdade não é né tem também como entrar sujeira aqui nessa parte ele não funciona direito então tem várias coisas aí que pode ser feita para resolver um problema desse antes de você descartar qualquer componente desse tá porque aqui são várias regulagens e o último é isso aqui eu vou ter que dar descarta para mostrar para você que essa água saindo aqui é normal ó vou dar a descarga pronto aí toda a água da caixa acoplada vai descer se você notar ainda continua saindo água aqui ó olha lá a água saindo tá vendo essa água aqui só vai parar de sair aqui esse pouquinho de água quando a caixa acoplada parar de encher porque o que acontece aqui quando você dá a descarga que a água desce há uma uma sucção no cano quando a água desce então esse nível aqui ó dessa água que fica aqui dentro ele fica abaixo se você notar que tem uma marquinha dá uma olhada aí bem pertinho aqui ó tem uma marquinha aqui tá vendo essa marquinha então essa água aqui ó ela tem que subir até essa marquinha aqui ó não tem nos vasos sanitários essa marca em todos mas aí por tanta água ficar nesse lugar essa marquinha aí ela continua ó tá vendo a água subindo até chegar na marquinha aqui o que é isso isso aqui é o suficiente para o feixe hídrico ter um funcionamento perfeito se essa água não subir a essa altura que essa água aqui do vaso tá subindo aquele espaço lá aquele buraco ali embaixo ó vai ficar aparecendo e os gases vai ficar saindo por ali seu banheiro vai ficar com mal cheiro se você notar ainda não parou aqui ó de vazar agora deixa eu te mostrar quem é o responsável por isso aqui dentro ó tá vendo essa mangueirinha aqui se você notar essa mangueirinha ela fica saindo água tá então aqui ó ela fica ali ó pingando então esse espinho de água que sai aqui nessa mangueira é justamente o responsável por estar abastecendo aquela parte lá embaixo tá vendo aí então a gente coloca aqui de volta ó e a água lá ela continua enchendo então tem muita gente que tira essa mangueirinha aqui ó não é certo tirar tá você mantém ela no lugar que essa mangueirinha aqui que é responsável aí por manter o nível de água dentro do vaso beleza então ficou dúvida em alguma coisa aí o mecanismo da sua caixa é igual a esse qual o problema que você normalmente tem aí já precisou trocar o mecanismo fala aí embaixo nos comentários que de repente eu faço um vídeo te mostrando como é que você resolve determinado problema nesse tipo de caixa sem precisar você tá gastando muito dinheiro beleza gostou do vídeo se inscreve no canal nos segue nas outras redes sociais aí a rede social sua preferida aí basta você colocar macete da construção oficial que você vai estar encontrando a gente por lá também valeu forte abraço fiquem na paz tchau tchau